Olá, garotada! Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. E nessa nossa segunda aulinha, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as letras do alfabeto. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou contar uma historinha para vocês bem legal, que fala sobre os animais que iniciam com as letras do nosso alfabeto, tá? Então, eu quero todo mundo prestando atenção na nossa história. Vamos lá? Bicho Odário, uma história de Thelma Guimarães e ilustrações de Semi e Bill. Ah, o que começa com A? A aranha assanhada. Que nome de bicho inicia com B? Um boi bravo, um bando de búfalos, uma baleia bonita. Uma cabra comilona começa com C? É, e também um cachorro corajoso, um camelo comilão, um canguru cor-de-rosa e um carneiro com casaco. Que bicho existe com a letra D? Um dálmata com dor de dente. Na letra E, vem o elefante enrolando a enorme tromba. O que começa com F? A foca furiosa com a foinha. O que tem com letra G? Gambá, um grupo de gatos e a girafa galopando. E na letra H? O que há? Uma hiena bem-humorada. Ha, 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 ha. E o hipopótamo Horácio. Na letra I, tem a irara. Sabia? O que tem na letra J? Jaguatirica, jacaré e jupará. Tem algum bicho com a letra K? Corre que o I fugindo do gato para a casa da Ema. O que tem com a letra L? Um leão, um leopardo, uma lhama, um lobo e uma lontra lavando louça. O que começa com M? Macaco, macaqueando, marmota, marota, morcego, mamífero, é mole? O que começa com N? Nada, a não ser o peixe namorado namorando. O que tem com a letra O? Onça, orangotango, ouriço e oito ouricinhos. Paca começa com P, peixe boi e preguiça também. O que começa com Q? Coatice queixando da queixada. E com a letra R? A raposa e o rinoceronte rindo do rabo do rato. O que tem com a letra S? O sagui e C sacudindo. O que começa com T? Tatu, tatubola, tamanduá, tigre e touro entourada. O que começa com U? Um urso com urticária e um urubu. E com a letra V? O veado passeando no verão. Começando com W. Quem a gente encontra? O ovo de olhos pequenos, pescoço curtinho rolando na grama. O que tem que começa com X? O chimango jogando xadrez. Nossa, quem será este? É um boizão, um búfalo, um touro? Não, é um pouco de tudo junto. Estrelando, o yaque. O que começa com Z? Vixe, nesta página deu zebra. E aí, garotada? Vocês gostaram da nossa historinha? Então, agora eu convido todos vocês a acompanharem e a cantarem junto comigo a música do alfabeto. Isso mesmo, a musiquinha do alfabeto. Eu sei que tem muitos de vocês aí que já sabem essa musiquinha inteirinha. Então, vamos cantar junto comigo a música do alfabeto? A de abelha M e da lua E da comemcelêpa? Nariz, O de olho, O, O, olho P de pato, Q, Q, pato Q de queijo, Q, Q, queijo R de rato, R, R, Rato S de sapo, S, 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 sapo Tem de tomate, T, tomate U de urso, U, 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 urso V de vaca, U, U, vaca W de web, U, 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 web X de xícara, X, X, xícara Y de et, I, I, et Z de zebra, Z, Z, zebra